Beleza galera, faltou mostrar pra vocês aqui a coleção do Pátio Wells do Burger King Eu acho que começou no final de novembro, essa coleção ainda tem, comecinho de dezembro, então corre porque dá pra pegar ainda Tem lugares que ainda tá completinha Então são seis opções, vem o Robin, que tem tipo uma espécie de uma arminha ali na mão dele Ela desacopla, Batplane né, uma das naves do Batman O próprio Batman, que também vamos implementar o braço Junto tem o carro do Batman Vocês percebem que ele tem como se fossem olhinhos né Como se fosse um filme Carros aí, é uma animação nova que tem do Batman E por fim a Batgirl Todos eles tem algum tipo de movimento né E também a moto da Batgirl aqui Vou ver de cima a moto, a número 4 Número 2, esse aqui acho que é o número 1 Então é a coleção do Batwells aí, turma do Batman Aqui no Burger King Olha, essa aqui é a embalagem, eu tô com a Batgirl aqui ó Conforme vocês conseguem ver, ela tem um movimento, uma espécie de um ataque aqui com a mão né E nas costas né, ela tem um mecanismo Os outros personagens são parecidos O do Robin, ele realmente atira aqui a garra né Sai da mão dele, como você vê aí ó O Batman, que é o mais legal na minha opinião Também tem um movimento aqui nas costas Como se ele desse um soco né Todos tem um mecanismo nas costas A parte do carro Você pode colar os adesivos Ele vai disparar também aqui a nave né Igualmente ao Robin né Ele dispara, como se fosse o bate-arangue aí, alguma coisa assim A parte interessante é que os adesivos todos, pelo que eu vi, eles brilham no escuro ó Aqui também a moto O diferencial da moto É que ela tem uma espécie de fricção Você pode puxar pra trás aqui ó E ela vai ser impulsionada Legal E o principal né Que é o carro do Batman Também tem uma fricção Tem os adesivos aí Que vão brilhar no escuro Ó, aqui dá pra mostrar melhor Pra vocês ó Cada brinquedo pode ser adquirido individualmente por R$17,90 Ou no combo por R$32,90 Então comenta aí embaixo qual personagem você mais gostou Qual que você vai pegar Corre pra pegar porque vai esgotar essa coleção Tá muito legal hein Valeu Curte o vídeo, assina o canal Compartilha com todo mundo Procure K Guilherme com todo mundo Fui Trocure Trocure Legenda por Sônia Ruberti